Misturando seu perfume Gosto do seu beijo, seu olhar, seu sentimento E quando eu estudo, tudo isso no momento Me transformo, fico verde, tenho a força de um herói Fico sempre com vontade de ouvir a sua voz Dizendo velho, vamos sair, que o dia está lindo O azul do céu até parece que está sorrindo Não quero nada mais além do que o seu calor Um tempo para achar lindo o nosso amor O nosso amor Me transformo, fico verde, tenho a força de um herói Fico sempre com vontade de ouvir a sua voz Dizendo velho, vamos sair, que o dia está lindo O azul do céu até parece que está sorrindo Não quero nada mais além do que o seu calor Um tempo para achar lindo o nosso amor O nosso amor Não quero nada mais além do que o seu calor O meu amor O meu amor O que é isso?